Quem poderá, Jeová, sempre contigo andar? Quem poderá sentir teu amor, teu monte habitar? São os que querem ter a tua direção Justos reais desejam viver com tua provação Quem teu amigo é, quem te alegrará? Quem do teu trono, santo ó Deus, pode se aproximar? São os que tuas leis buscam obedecer Tem a verdade no coração, querem honestos ser Em minhas orações